Afliceta Aaaaaah! Não! Não, 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 não! Assim! Isso dá muito afliceta! Ah! Aaaaaah!!! Assim! Afliceta é uma coisa exclusiva das mulheres. Dizem que os homens têm aflisaco ou aflibolas ou afliru. Algumas pessoas confundem a fliceta com vontade de dar. Nada tem a ver com vontade de dar. A fliceta é nervoso, é aflição, é... na seta. Você quando tá vendo uma cena que te dá a fliceta, você começa a sair de perto dela, uns pouquinho assim. E aí quando você vê se tá aqui, assim, com uma cara assim, querendo sair mais perto dela. Quando uma pessoa que você conhece vai fazer parto normal, e aí falam que não tinha abertura o suficiente, então teve que dar um cortezinho embaixo. Quando você puxa aqui a carninha debaixo da unha, e aí você puxa tanto que ela descola da unha um pouquinho. Um dia eu tava brincando com uma amiguinha minha, e ela falou que era maneiro botar um preguinho no ouvido. E aí eu botei um preguinho no ouvido e ela enfiou o prego no meu ouvido. E perfurou o meu tímpano! Aqueles peixes de rio que entram no canalzinho do xixi, e aí você tá fazendo um xixi e aí entra um bicho. Fiz uma cirurgia no meu maxilar que eu fiquei dois meses comendo sopa. Por causa dessa cirurgia eu fiquei meses sem sentir a minha boca e o meu queixo e nem nada. Um dia, quando eu já tava podendo comer comidas sólidas, pedaços de coisas, eu comia um troço. E aí eu senti que ficou uma carninha presa nos meus dentes. E aí eu falei, vou tirar. E aí eu catuquei, catuquei, não saia de jeito nenhum. E aí eu comecei a catucar mais forte, e aí eu meio que fui tentando tirar com a unha, e aí eu finalmente consegui tirar a coisinha dos meus dentes. Não era um pedacinho de carne, era um pedacinho de gengiva. Quando tem uma pelinha e aí você vai tirando, vai tirando. Quando você tá tomando alguma coisa no canudo, e aí o canudo enterra no seu céu da boca. Aquele filme Escafandro e a Borboleta, que o cara tá lá sem poder mexer absolutamente nada no corpo dele, e aí pôs uma mosca. E ficou... Você vê alguém botando um piercing no mamilo, deve dar a friceta... Garfo em prato! Garfo em prato! Em panela! Em... Chave de fenda enfiando no olho. Chave de fenda enfiando no ouvido. Puxa de fenda atravessando a garganta pela boca. Suco de clorofila, né? Suco de clorofila da friceta. Errol! Quando você abre uma lata de leite condensado, e aí vai passar o dedo pra... Aaaaaah! Aaaaaah! Papel! Corte de papel! Corte de papel aqui, ó! Aqui, ó! Entre os dedos! Cortar com papel! É a friceta na hora! Nos dedos do pé! Cortar aqui, assim, no joelhinho do dedo, e aí depois você faz assim, ó! Fica abrindo! Ui! Qualquer lugar! Qualquer lugar! Com papel na foto! Quando você tem uma verruga na cabeça, e aí vão cortar, ou passa uma máquina, arranca a verruga! Wiggle, wiggle, wiggle! Wiggle, wiggle, wiggle! Bem-vindos ao mundo da friceta! Boa sorte aí pra você que tem uma... Pepeca! Uma gruta! Uma gruta?! Por que não?! Vagina! Xandoca! Tramiceirinho! Bacalhau! Cachanga! Engola espada! Carne mijada! Repartida! Cabaça! Ária VIP! Fenda! Corindinha! Babaca! Xuxota! Nugget de peixe! Pichulinha! Popoca! Caverna! Ninho de rola! Bacurinha! Tem qualquer uma dessas, vai ter a friceta! Rentinha! Ditacuja! Pimpolha! Toca do amor! Marisco! Pichoca! Sirica!